O que costuma levar os pais a perderem a guarda dos filhos é o abandono de incapaz. Esse crime muitas vezes justificado pela falta de condições financeiras pode ter também um lado fútil. O dinheiro que deveria pagar alimentos para os filhos foi usado com bebidas. Aconteceu em Santa Catarina e os pais perderam a guarda de duas crianças. No Mato Grosso do Sul, a mãe foi para a balada e deixou o bebê de três meses com uma desconhecida. O menino foi levado para um abrigo. E em Goiás, a justiça negou o recurso de um casal que queria a guarda dos trigêmeos de volta. Eles ficaram 43 dias à espera dos pais na maternidade. Exercer a guarda de um filho equivale a dar carinho, sustento, alimentação, moradia. Significa propiciar uma vida digna para ele. Os pais têm todas as responsabilidades com o filho. De cuidado, de educação, de direito à saúde, a lazer, a conviver em sociedade. Então o pai tem toda essa obrigação com a criança. No momento que ele não faz, não realiza algum desses atos, que ele rompe essa obrigação que ele tem, ele está sujeito à perda da guarda, ou suspensão, ou se não, depois a destituição do poder familiar. A perda da guarda e a perda do poder familiar são sanções diferentes. A guarda pode ser passada para outra pessoa da família, por exemplo. Já a destituição do poder familiar é a punição mais grave imposta aos pais que faltam com os deveres em relação aos filhos. Todos os vínculos com a família biológica são perdidos e a criança é encaminhada para a adoção ou para um abrigo. O juiz vai decidir, mas é feito todo um estudo técnico. Então a psicóloga e assistente social, elas vão fazer um estudo com essa família. Muitas vezes elas vão na casa dessa família, vão ver qual é a situação, se essa família está com algum problema financeiro, se ela pode ser inserida em algum programa social e receber alguma ajuda para tentar reestruturar essa família.